E olha só gente, uma tragédia em família, viu? Um acidente matou um pastor e deixou a esposa e o filho dele feridos em Birigui. Foi ontem à noite e claro, mais uma vez envolvendo um caminhão canavieiro. A repórter Viviane Santos ao vivo tem os detalhes pra gente. Oi Vivi, bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Olha, o acidente foi na vicinal Antônio Mestriner, zona rural de Birigui. De acordo com informações da Polícia Militar, Everaldo Gonçalves Pereira, de 39 anos, dirigiu o carro que bateu na carreta de um caminhão bitrem, que estava carregado de bagaço de cana. Everaldo ficou preso às ferragens. Ele chegou a ser socorrido, encaminhado ao pronto-socorro da cidade, mas já chegou lá sem vida. A mulher do homem e o filho dele, de apenas um ano de idade, sofreram ferimentos leves e permanecem internados em observação. O motorista do caminhão contou à polícia que tinha acabado de sair de um canavial e estava fazendo uma curva para seguir o trajeto, quando percebeu que o carro das vítimas bateu na carreta. Ele passou pelo teste de bafômetro, Casa Grande, mas o resultado deu negativo para embriaguez. O corpo de Everaldo será enterrado hoje, às 4h30 da tarde, no cemitério da Consolação, em Birigui. Voltamos com você. Tá certo, Vivi. Mais um acidente envolvendo o caminhão canavieiro que tem acontecido muito, com muita frequência aqui na região e tem preocupado bastante os motoristas. Obrigado pelas informações. Um bom dia e um bom trabalho.